Bom dia aí meus manos, como é que vocês estão? Aqui quem tá falando é TH diretamente de mais um vídeo do Rimas Elaboradas para Você Batalha de MC é um bagulho que você vai já esperando pegar fogo Quando a Batalha de MC pega fogo de verdade, você muitas vezes fica feliz com isso, mas às vezes dá ruim E aí já entra uma parada chamada deboche Quando o MC é muito debochado, de repente ele pode também ser esculachado Você já deve ter visto algum MC debochado por aí E aí nós nem precisamos dizer, né? Então eu fiquei curioso e fui pesquisar aqui, o que significa a palavra esculacho? E o Google me disse assim, esculacho, o ato ou o efeito de esculachar Muito obrigado Mas então é isso, bora de vídeo e vamos que vamos ver o esculacho que não deu tão certo Que na verdade era o deboche, que na verdade, bora de vídeo Falou previsível, você sabe que eu falo aqui na disciplina Fazer o previsão do tempo, pega o guarda-chuva que hoje tá chovendo rima E aí, tá entendendo, oh, que vida parceiro Não comigo e a rima eu te entrego em só que você Errou o verso, cê tá ligado, meu mano, que eu sou mais esperto Tá chovendo rima, você se fudeu que aqui é coberto Já é Cê tá ligado, cante de ultrapaça Queria ver você fazer chover rima Na época que era na praça É o debo debo que aqui é coberto Minha mente é merda, falo o som Porra parceiro, tua mente é fechada e água entra por infiltração Tá entendendo, falo parceiro Olha que vida da sagacidade Infiltração no estilo, ultrassal do cadáver Eu não acho, irmão, vou segurar É muita pouca chuva Sério, meu truto é sem ladainha Essa sua pouca chuva de rima Eu guardo na minha garrafinha E... Se vocês quiserem eu dou pra vocês também Percebeu que o cara que faz rima é o Miri e é Feng Feng? Porra parceiro, cê sabe, nessa garrafinha termina sozinho Que eu não desalinho Tô no teu caminho, aqui não defio Eu só muito água e garrafa de vinho Pra entender o que eu falo Porra parceiro, na improvisada Que adianta, tua rima está na garrafa Se a garrafa é curada Só que eu sou um gante Quando eu tô rimando, eu nunca trago alma Tomando uma garrafa de vinho Enquanto escuto o vinho das almas Você sabe muito bem Até porque, meu mano, eu rimando, eu sou perito Essa é nossa diferença Você é engraçado em um cantinho lírico Eeeeeeeeeee Eeeeeeeeee Ai respeita, mas Faz tipo o respeito, beleza Respeita seu voto Por mim, que é a ONG Vem várias batalhas de pôr, antigamente, mano Aí, sem hipofesia Respeita a sua história Respeita a sua história na rua Mas e você ai do lado? Você tem a história que tivera? Fala ai, qual é a sua? Tá aí, apresentador Aê, Nel, fala pra mim Na humildade mesmo, de coração, o primeiro round Você levou? O Manu falou que não levou o primeiro round E é isso aí, mas você acha que eu vou escutar Quem? O jurado que nunca arrimou ou o Nel que é MC? Manu, seu papel vale da revolta faz parte do compromisso Mas eu te pergunto, quando você começou Você estaria aqui se alguém fizesse isso? Acho que não Então independente de você, você cria Eu sou de favela igual você, sou de favela Então, respeita o menor que tá na mesma correria. Eu não tô entendendo o que aconteceu. Se eu fosse você, eu me preparava, porque eu tô querendo virar o rei do Coliseu. Começar a se preparar, porque o bagulho é dando meme. Se eu fosse você, eu começava até treinar. Tô ligado que cê tem 40 techs, cê é perseverante. Meu mano, cê faz pose. Coliseu, já ganhei 13. Se quer empatar comigo, vai ter que ganhar mais 12. Eu sei que você tem 40 títulos. Não inventa, você tá contando errado. Não tem 40 títulos, eu tenho 70. E agora nesse instante, o mais perto de mim já parou. Então, começa agora, porque tá bem distante. Eu também sou MC. Eu só quero que todo mundo escuta em um instante. Você fez história lá e eu fiz história aqui. Você sabe, o seu tempo já passou e você nunca se mantém. No terceiro jurado, botou em tu. A pergunta agora, você baixou lá pra quem? O que você era AGT? Sinceramente, meu mano, cê mudou o bug e não mudou a rima. Agora cê tá esquecendo o core. Te mato de dia, te mato de noite a matina. Ele te batia no tempo que você era AGT. A rima não foi esperta. Eu te bati antes de você ser funkeiro. Quando vinha na leste, só diabo arreta. Sinceramente, filantra tem que estar na sul, na norte e leste. Tem uns que se inspira, depois se desmerece. Eu sou mesmo a mochila, pra mim isso é vacilão. Outro tá eu, te carregava desde o tempo do vagão. Nós já toca essa dupla, ela até sumiu que você que tá carregando. No tempo do vagão, esse que é o consumo. Se hoje cê tá raivado, é porque cê foi meu aluno. Então prepara, que esse terceiro vai acontecer. Tomou na cara, porque eu tô pronto pra te bater. Ele tá raivado porque aprendeu com você. Então responde a pergunta, você não dá porquê. Nessa operação, sou um exemplo disso, eu superei pra caralho. Pode mandar a Avena de novo, porque ela me deu mais trabalho. Esse aqui é o ômega, é o alfa. Eu não sei o que é, mas a última vez que pisou na S. Fica lá embaixo, na sola do pé. Cê tá levado, meu truta. Ela chama, na última vez é sola do pé. Só que esse cara aqui fala demais. Hoje eu tô pra conquista a galáxia. É o retorno do Jedi. Sinceramente, cê não entende. Cê tá ligado, tá dando trabalho. Você só quer like, se quer ser trabalho. Vai pedir pro seu empresário. Meu empresário tá me dando trabalho. Eu fiz lance de meu nome. Ele disse a revolta dos Jedi. Dá mais pra vingança dos clones. Então, o campeão pode tentar. É o ômega, Luke Skywalker. Eu sei o meu lugar. É a revolta dos clones. Agora ele tem. Mano, mano, você sabe que agora eu prossigo com a fé. Se lhe cito, agora eu vou rimando. Com certeza, mano, seu talento aqui já desmorona. Cala, cala, cala. Que o apolo vai chegando rimando. Meu mano tá ligando. Sua mente, ele pressiona. Por isso que a gente é pôvora agora. Você tá ligando que agora, mano, seja como é o apolo. Hoje na batalha, vocês vão ver. O p*** de beija-flora. Agora beija-lona. Hoje que você é bom, não mano, mas você tá ligado que agora não mandando instrumental. Pra ganhar de mim, não adianta ser bom. Tem que fazer o dobro e ser excepcional. Você sabe que agora você tá pronto pra morrer. Você não tá entendendo. Não vou desenvolver. Fazendo rima fruta. Pra mim, nunca tem regra. Eu não olho no seu ano. Eu sou medusa. Você tira Juliette. Você vira peta. Você tá entendendo o caralho. Batendo rima agora, você refeta o pai. Ele falou que eu vou beijar a lona Pode ir voltando pra goma Isso é só hematoma Eu sou MC, beijo a MC Loma E toda vez que o Dudu abri a boca Pra beijar ele, babar tanto que já me alagou Quando eu ser a praia, eu tô na minha laia Tá ligado, tudo aqui é que nós não é uma cara Viver pouco como rei ou muito como zé Eu vou viver só pra bater nesse mané Tá nos meus planos, ainda não sei como é ser um mané Dei 18 anos, e olha tudo que eu porque sei Fala pra galera de São Paulo, diz que nós vivemos como rei Sua no seu prédio, acho, sua cidade cinza Um tédio, ah, achou praia maneira Eu acho palha, mas eu vou segunda-feira só de brincadeira Aham, tá ligado que eu vou explicar porque é seu legado Porque eu sou a mina com a verdade nua e crua Cê é mais jovem, respeito na rua Você quer falar que cê tem a vida boa Mas eu vou te explicar que aqui não tô à toa Sabe qual é o mal do malandro? Acha que ele é o mais foda do pão E quem falou de você, você que se dispõe Não ponha sua filha na batalha já que você vai falar palavras Que você não vai conseguir segurar depois Eu não falei de ninguém A sua filha é foda e acho você também Mas não perante o microfone O que respeita é a fome de hoje Eu não namoro pra ficar brecado Cê tá bobo Até porque eu namoro com ela É pra curtir em dobro Diferente de você que você é vacilão A mãe dele chegou com a espada de São Jorge na mão E ele é um vacilão Perguntou qual que era o contato Passava o nome e ela respondeu Eu sou o Carlão Demorou, demorou, demorou Fica quieto, mano Chega o rimando mostrando agora Que agora você não aguenta E com certeza enquanto eu fizesse Pra você se aposentar Eu vou falando com você Cê tá ligado agora? Então pode pá Já que você continuou os assuntos Agora você vai ter que aguentar Tudo bem, engrossou a voz Cê quer parecer que favela? Tá usando a voz muito grossa Se apaixonou, copiou a voz dela Eu vou aqui nessa pegada Ué, cê não é do Trapside Desencaixa num beat E cheio de travada De qualquer coisa Eu sou trapside, também eu sou do Keto Também sou foquero Então pega a visão Quem é de favela e curte Não fale, eu posso travar Mas vem a Glock não Ôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô Não vai ter falha, porque que eu saiba isso é batalhadão no contexto Que eu saiba uma rima não ganhar batalha Que falava que o bem não foi grava Cê tá ligado que eu sou sujeito homem Eu tô fazendo pra tirar as pedras da boca A sua dor que tu fale, meu Deus, fale Não é um pecado capital Mas calma que a rima que é essencial Vinte horas de viagem pra ouvir esse veredito Sete pecados contra as sete pragas do Egito Claro que tem uma rima, agora que é sinistro Quero ver quem é ganhar foi de ajuda pra Jesus Cristo Falou do Egito? Então não me compare São Moisés que nunca brindeu a alma pra Nefertari Otário Aqui é o Hit, senta aqui no cuidado da seleção Nefertari ali, Nefertiti Você não é Moisés, cê perdeu Depois que Noé não te pôs na arca, até ele se arrependeu É claro que aqui você perdeu Cê pode vir de compra que agora se morreu Noé não me pôs na arca E por isso eu me ataco Sabe por que Megalodon não cabe dentro de um barco Otário, a proteção Otário, 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 Otário E é por isso que cê vai serão Eu não caio no endo de um barco Cê cabe dentro de um caixão Otário, Que Tio, Tio, Tio Mas ele é fraco Disse que Megalodon não cabe dentro de um barco Informação, eu sempre arrumo É porque não tem como um caminhão Entrar na cabeça de um uno Otário, 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 Otário E eu faço um Cristo É um caminhão e uno E é o seguinte, a gente já vai acessar nossa lista de salves aqui, que é o que a gente sempre gosta de fazer, né? E a gente vai até o fim, mesmo que dê trabalho. Por isso que hoje, o primeiro salve diretamente é pro David e depois pro João Antônio Carvalho, que aqui é um conteúdo original e bom pra enterter você e não pra ser caridoso. Por isso que depois deles, o salve direto já vai pro Bruno Cardoso. Então muito obrigado aí, quebrada. Tamo junto na jornada. Esse aqui foi mais um vídeo do Rimas Elaborada. Satisfação.